Não, eu vou por um real. Se sair uma falta é sua, né? O gerente enlouqueceu. Eu vou por um real pro Corinthians, e aí se eu perder e não fizer gol nesses cinco jogos, eu dou 500 mil. Fala de novo que dá bom corte. Não é verdade. Por um real. Um real eu vou pra lá, ou de graça. Um real, porque não pode estar zerado no CLT. Joga 15 por jogo. 15 minutos, 15 minutos, cinco joguinhos, na arena. Só que as faltas é sua, né? Exatamente. Deixa as faltas laterais, e deixa com o pé de anjo. E se o Rony quiser bater a falta? Que vai, que o Rony vai chegar na bola? Vai chegar nada? Não, eu tenho que me acalmar.